Antes eram espaços destinados exclusivamente à passagem dos ônibus. E depois que passou o piso para o BRT, a pista ficou com menos circulação. E está servindo agora de estacionamento. Porém, o que alguns motoristas não sabem é que a prática é proibida. Como não tem placa sinalizando, a gente acabou de parar aqui. Não sabia que não podia? Não sabia. E eles reclamam que está faltando sinalizar a área para esse tipo de proibição. Não tem placa, não tem nada avisando. Porque deveria ter alguma placa avisando que é proibido sancionar, não é? Caso, então, teria que colocar a placa? Certamente. Isso é obrigatório, né? Para avisar, que senão como é que fica sabendo? Não tem jeito. Só quando a multa chega. E isso eu acho até ilegal, né? Dessa forma. O que também tem acontecido muito nessas regiões é estacionar em área azul sem colocar o cartão. Pontos mais movimentados de Goiânia, como o setor central e setor campinas, passarão a ser mais fiscalizados pelos agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade. A intenção é dar mais fluidez ao trânsito, principalmente nesta época de fim de ano. Motoristas que estacionarem em lugares que são proibidos poderão ser multados. A multa é de quase 200 reais e a infração é considerada grave. Nossa equipe, ela está espalhada por toda a cidade. Mas aqui na região central, principalmente aqui na Avenida Goiás, é uma infração muito comum os condutores estacionarem aqui ao lado do canteiro central. Todos os dias nós orientamos várias pessoas e também alguns casos são autuados e até removidos, né? Essa multa é uma multa grave? Isso, é uma infração grave. Cinco pontos no prontuário do condutor e cabe até a remoção do veículo. Porque tira a mobilidade dos demais usuários da via, né? Porque o lado esquerdo da via, ele é destinado aos veículos que precisam dessa agilidade, de uma agilidade, né? Os veículos de segurança. Isso tudo, cada um de nós, como condutores, temos que ter ciência e estarmos atentos a isso para não causarmos transtornos aos demais usuários da via. Obrigado. Vamos lá.